Senhor presidente, peço a atenção, deputado Conde Percurro, deputado André Ciliano, deputado Flávio Bolsonaro. O meu destaque na emenda número 11 diz respeito a uma prática que esse governo vem tendo e que nós em breve teremos problemas. Por que, senhoras e senhores? Mais uma vez, num grande empreendimento que agora trata-se da Jaguar Land Rover, eles ganharam aquilo que o governo chama de diferimento, ou seja, não seria isenção. Até porque a isenção tem um tratamento diferenciado de diferimento. O diferimento seria que esse imposto é pago a posteriori, esse imposto é pago mais tarde, depois com a linha de produção. A isenção não, ele não se paga. Por isso que a isenção não pode ser feita exclusivamente por um Estado. Mas o diferimento pode, porque na verdade você estaria recebendo esse imposto em outro momento. Isso já foi feito, por exemplo, com a TKCSA. Deputada Lucinha que conhece bem. A TKCSA também recebeu o diferimento, aliás, um generoso diferimento. E não se paga o imposto nesse momento para pagar depois. Mas, presidente, o que o governo vem fazendo é dando diferimento sobre o ativo fixo. O que isso quer dizer? É dado diferimento sobre as máquinas, sobre a planta da própria empresa, da própria indústria da Jaguar. Não é algo que possa ser alienado a posteriori. Não é algo que possa ser comercializado a posteriori. Ou seja, está dando, deputado Gilberto Palmares, o diferimento a algo que não vai poder ser vendido mais tarde. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo não vai receber esse imposto. Portanto, corretamente, não é um diferimento. Não é diferimento, presidente. Porque diferimento, se pudesse receber. Se não pode receber, porque é sobre o ativo fixo e que não poderá ser vendido, isso está escrito, na verdade é uma isenção que chamam de diferimento. Só para ter um exemplo do que eu estou dizendo, e não quero deixar o governo preocupado com isso, mas, presidente, nós, do nosso mandato e do PSOL, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente sobre isso, no caso da TKCSA, entendendo que é uma isenção e não um diferimento, e que o governo está burlando, portanto, essa lei. O que acontece? O Ministério Público Federal deu parecer favorável à nossa ADIM. E vou ler, no tempo que me resta. Embora o legislador, texto do Ministério Público Federal, aprovado esse ano, embora o legislador tenha usado a expressão de ferimento para caracterizar o incentivo, o sentido da norma desvirtua o real alcance da postergação do recolhimento do imposto. A fixação da alienação ou eventual saída dos bens e produtos industrializados como momento de pagamento do tributo, demonstra que o fato gerador do imposto ocorrerá em futuro incerto ou até mesmo não acontecerá, o que sujeita o seu recolhimento à mera discricionalidade do contribuinte. Não se trata, portanto, de diferimento do pagamento, mas de postergação indefinida e submetida à livre vontade do sujeito passivo da obrigação, configurando-se como benefício fiscal. Esse é o entendimento do Ministério Público Federal. Hoje, isso está no Supremo, na mão do doutor Lewandowski, que vai se posicionar. Pode ser que a gente consiga ganhar essa ação direta de constitucionalidade, mostrando que, na verdade, não houve um diferimento. Há um favorecimento dessa indústria com uma isenção e não com diferimento, o que, no meu entendimento aqui, não deveria acontecer. Por isso, para que a gente possa corrigir isso na lei e não seja obrigado a corrigir isso via uma medida do Supremo, eu peço voto sim na emenda. Obrigado.